Música Voltamos ao vivo com o terceiro bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Goiânia. Agora o candidato pode perguntar o que quiser ao adversário. E de acordo com o sorteio, a primeira a perguntar é Adriana Corce. Para quem a senhora quer dirigir a pergunta? Dirijo ao candidato Sandro Mabel. Um minuto para a senhora fazer a pergunta. Muito bem. Candidato, dentro do nosso propósito de conversar sobre os grandes e graves problemas que a nossa cidade atravessa, nesse propósito realmente importante para mim de colocar propostas e além disso, sobre articulação política, o diálogo com o governo estadual, com o governo federal, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Há alguns dias o senhor colocou nas suas redes sociais um vídeo onde o senhor fala fizemos em três anos essa estrada, falando da duplicação da BR-060 de Goiânia-Jatai. O senhor completa, né, que dessa forma fará pontes, viadutos, semês e escolas, da mesma forma. E eu gostaria de perguntar para o senhor o que o senhor quis dizer com este termo, né, que o senhor falou fizemos em três anos essa estrada. Candidato, o senhor tem dois minutos e meio para responder. Obrigado, deputada Adriana, pela pergunta. Nós achamos superimportante fazer convênios, trabalhar em conjunto. Eu vou ser um prefeito de Goiânia, se Deus quiser, e você me ajudar. Eu serei prefeito de Goiânia para fazer uma parceria junto com o Ronaldo Caiado, nosso governador, o governador mais bem avaliado do Brasil, em muitas áreas que nós podemos fazer. Nós podemos fazer na assistência social, até porque nós vamos ter uma rede grande de assistência social. Nós vamos fazer na questão da segurança, para melhorar ainda mais o que já está bom, nós queremos melhorar ainda mais. Então, as parcerias são muito importantes. E nós precisamos, quando nós falamos que nós vamos buscar dinheiro para se fazer hospitais, reformar saúde, reformar educação, sempre você vai ao governo estadual e, principalmente, ao governo federal, que é quem detém o maior valor. E não é favor que o governo federal faz. Ele tem uma obrigação de investir esse valor, que ele acaba ficando com a parte grossa do negócio, para investir na educação e na saúde. Então, nós vamos até ele. Quando eu disse sobre a estrada de Jatai, a duplicação de Goiânia até Jatai, deputada, nós demoramos para fazer, quem estava na época demorou para fazer 27 anos a duplicação de Goiânia até Brasília. 27 anos. De Goiânia já está aí, nós pegamos os projetos. Eu falei para o então presidente da época, falei para ele, o presidente, o senhor coloca no PAC-2 uma estrada da duplicação, que é do seu amigo Maguito, inclusive, isso, aquilo, aquilo, outro. O senhor coloca ela no PAC? Se eu fizer a licitação, fizer tudo... Ele falou, Sandro, você não dá conta de fazer. Não, o senhor coloca. O senhor fala que coloca, nós vamos fazer. E aí, o Sandro Mabel, que tem pressa e vai ter muita pressa em Goiânia, fizemos tudo isso daí e conseguimos fazer todos os projetos, todas as estações, todos os... tudo. E fizemos também essa estrada em três anos e meio. São 100 quilômetros a mais do que de Goiânia a Brasília, que demorou 27 anos. Foi um trabalho que eu ajudei a coordenar. E não foi só esse, não. Tem outros tantos que nós fizemos nessa área de infraestrutura e também em outras questões que nossos céus falam. Obrigado, candidato. Candidata Acorsi, a senhora tem um minuto. Candidato Sandro, eu sempre tenho colocado a importância, não só de trabalhar com independência, com opinião, com comando, como prefeita, mas também de dialogar respeitosamente com o governo estadual e o governo federal. Mas é importante falar a verdade para as pessoas. Esta obra, esta BR, foi construída pelo governo federal, no PAC, inclusive o governo do meu partido. Então, é importante a gente falar a verdade, porque a forma que aparece ali, e esse vídeo, está disponível. Se alguém quiser, eu posso disponibilizar nas minhas redes sociais. Ele não dá o crédito, dá a entender que o senhor fez. E quem fez foi o governo federal. Então, nós precisamos saber, a administração municipal tem que fazer parceria com o governo federal e estadual, com transparência, o que é recurso do município, o que é recurso do governo federal e estadual, para que possa continuar a ter o diálogo. Porque, senão, esse diálogo não acontece, embora o senhor... Obrigado, candidata. Candidato Sandro Mabel, mais um minuto. Deputado Adriano, eu não deixo de dar crédito, não. O seu partido estava no poder, só que acontece que o seu partido deixou inúmeras estradas sem construir. Outras que começaram e não acabaram, e ficaram 14 anos que vocês ficaram na presidência da República, e isso não andou. Então, aqui de Goiás, só andou, porque nós pegamos juntos isso daí, e foi um exemplo, um exemplo para o Brasil isso. Todos elogiavam o andamento dessa estrada aqui, mas nós acompanhávamos. Não só eu, a nossa bancada, eu era o coordenador, mas a nossa bancada levávamos todos para nos ajudar a colocar as emendas, levávamos todos para verificar e fiscalizar as obras. Eu sou uma pessoa que não tem nenhum problema de dar crédito, não. Essa duplicação foi feita durante o período do governo do PT. Agora, nós fizemos outras obras parecidas em outros governos também que não eram do PT, como, por exemplo, a Anel Viária de Aparecida, que foi no... Acabou o tempo, candidato. Candidato Sandro Mabel, para quem o senhor quer fazer uma pergunta? Eu quero fazer minha pergunta para o Rogério. Para o Rogério Cruz. Por gentileza, o senhor tem um minuto. Candidato Rogério, nós vamos criar uma rede de proteção e apoio à mulher, coordenada pela nossa vice-prefeita, a nossa coronel Cláudia, que ela inclui segurança, inclui você empoderar a mulher na questão de trabalho, na questão de crescimento, de profissionalização, na saúde e também na educação. Esse trabalho vai ser um trabalho grande, um trabalho que estará na mão também de uma pessoa que é muito competente, principalmente que a nossa vice fez aí muitas patrulhas Maria da Penha, fez vários trabalhos em escolas contra a droga e é uma mulher muito capacitada, por isso que é uma tenente coronel. Eu queria perguntar para o senhor, o que o senhor tem feito dentro da prefeitura, nessa rede de proteção à mulher ou proteção à família de uma maneira geral, prefeito? Candidato, o senhor tem dois minutos e meio para responder. Obrigado, candidato Sandro, pela pergunta. A pergunta é importante, porque nós sabemos da importância que é a segurança e a proteção para a mulher. Na minha gestão, nós criamos o botão de pânico, que hoje funciona, trazendo segurança principalmente às mulheres que têm um problema, que tiveram problema com o seu marido e tem a proteção também da justiça. Hoje a nossa GCM, que é a mulher mais segura, patrulha mulher mais segura, que inclusive na minha gestão, nós readequamos todos os processos e projetos para esse programa e que deu condições de trazer segurança de fato para as mulheres. Dentro, inclusive, da secretaria da mulher que nós temos hoje, uma secretaria que gera condições e dá condições a essas mulheres de fazer os seus cursos profissionalizantes, trazendo garantia de uma renda, emprego para essa mulher, para que ela possa não depender do marido, porque muitas mulheres que são violentadas pelo seu marido, pelo seu cônjuge, elas ficam presas a essa casa porque dentro de casa ela não tem condições de manter a sua vida, a sua família sozinha. Então, na secretaria da mulher, nós abrimos essas portas em parceria e fizemos com que várias mulheres tivessem essas condições de poder ter o seu emprego e a sua renda e garantindo assim a segurança para si próprio, tendo o seu lar, tendo a sua família organizada e é claro, nós temos essa fase final da nossa gestão, nós estamos trabalhando ainda mais para que possamos trazer essa segurança. Nessa minha primeira gestão já implantamos a segurança e na próxima gestão, com certeza, vamos continuar trabalhando, porque quem fez vai continuar fazendo e é importante que cada mulher que me assiste nesse momento, na sua casa, junto com a sua família, sabe e reconhece muito bem o que na minha gestão foi feito para as mulheres, a segurança de colocar o alimento na mesa para a sua família, a segurança de não deixar faltar o pão de cada dia nos momentos mais difíceis que você, mulher, enfrentou na nossa gestão quando você teve seus momentos difíceis. e nós conseguimos levar para você o alimento, o pão de cada dia para essa mulher que sofria em vulnerabilidade e conseguimos então fazer isso. E vamos continuar fazendo, temos muito o que fazer, por isso a garantia e a determinação que tenho é de continuar fazendo cada vez mais. Obrigado, candidato. Sandro Mabel, mais um minuto. Candidato, realmente é muito importante nós tomarmos esse cuidado com a rede de proteção. na parte de saúde, na nossa rede de proteção, nos 100 primeiros dias nós vamos implantar o tratamento pediátrico 24 horas em todos os CAIs e todas as UPAs, com médico, com remédio, com exame, enfim, a mãe chega lá perto da casa dela ou mais perto da casa dela do que hoje que muitas vezes tem que se deslocar para um lugar longe para isso. e, portanto, nós teremos uma tranquilidade para vocês, mães, teremos uma tranquilidade para que vocês possam ter assim a certeza que se seu filho ficar doente, você vai no lugar e vai ser resolvido o problema dele. Nós também iremos trabalhar muito em cima da alimentação das crianças, principalmente na primeira infância e também nas merendas das nossas escolas, para fortalecer essas crianças para ter uma vida melhor. Obrigado, candidato Rogério Cruz. O senhor tem direito a mais um minuto. Na nossa gestão, nós conseguimos, nessa implantação desse botão de pânico, já temos um número suficiente para garantir que o nosso projeto e programa foi bem aceito, inclusive muito bem controlado pela Patrulha Mais Mulher. A segurança através da nossa GCM. E eu tenho a certeza que esse processo, continuando, vamos angariar segurança e levar para essa mulher que está nos assistindo agora, o domínio através da GCM Mulher Mais Segura. Além disso, essa segurança que trouxemos para cada mulher, nós trouxemos, inclusive, já dentro do nosso programa que foi apresentado na Câmara Municipal, ainda na minha época, como vereador. Trouxemos vários projetos para essas mulheres, projetos que foram sancionados, inclusive em outras gestões, e que hoje trabalhamos implantando e executando esses projetos para a segurança para cada mulher. Por isso, vamos continuar fazendo cada vez mais. Candidato Rogério Cruz, o senhor tem direito a fazer a pergunta para um dos três candidatos, o Fred, o Matheus ou o Vanderlan? Um minuto. Fred Rodrigues. Pode perguntar, candidato. Fred, nós temos falado agora há pouco sobre essa questão da proteção à mulher. Nós criamos na nossa gestão agora a condição de que as mulheres tivessem todo o cuidado com a sua saúde no hospital que nós entregamos em minha gestão, o Hospital da Mulher. Nós temos o Hospital Municipal da Mulher, nós temos a Maternidade Célia Câmara, que em dois blocos separados tem feito atendimentos maravilhosos, inclusive trazendo garantia à saúde da mulher. O senhor, sendo eleito, nesse caso, quais são as suas propostas para garantir a saúde da mulher, através também da proteção da mulher, e que esse projeto que o senhor traz, já demonstrou em alguns momentos de nossos debates, quais são as propostas e a garantia para que essa mulher tenha a saúde garantida no seu governo? Fred Rodrigues, dois minutos e meio para a sua resposta. É, prefeita, ainda que o senhor esteja muito orgulhoso da sua dedicação, das suas conquistas, talvez realmente até tenha conseguido algo, mas a verdade é que eu acabei de falar aqui, num comentário anterior, que hoje me ligaram lá da Maternidade Dona Iris, porque uma criança não estava conseguindo ganhar peso, criança recém-nascida. Então, infelizmente, a situação não está tão boa, igual o senhor acha que está, seja por uma ineficácia, seja porque as reclamações não estão chegando até o senhor, mas a verdade é que o que eu pretendo é ter uma colisão para que esse tipo de problema não passe desapercebido. Como eu disse, o senhor até investe acima do mínimo legal. A lei que determina dos 15% de investimento em cima da arrecadação para a saúde, o Goiânia até investe 21%. Mas acho que nesse quesito, quem deveria estar fazendo a pergunta sou eu. Por que a gente investe 21% acima do mínimo legal? E a saúde de Goiânia, seja geral, seja para homens, seja para mulheres, é hoje talvez um sinônimo para o Brasil inteiro de como não se fazer uma gestão de saúde. O senhor até trouxe uma pessoa aqui que, teoricamente, era conhecida como um bom gestor. Ele chegou aqui, ele não conseguiu realizar um bom trabalho. Chegou aqui, ele foi convidado pelo TCM a se retirar. Até voltou depois. Mas, efetivamente, foi convidado pelo TCM a se retirar. Ele não fez a gestão boa aqui, igual ele tinha feito em outro lugar. O que impediu esse cara e esse gestor de fazer uma boa gestão? A mesma coisa. Eu fui conversar com a cooperativa dos anestesistas e eles me disseram que o seu secretário de saúde não quis honrar o contrato da gestão anterior. Gestão anterior que ele está falando, o secretário antes dele, não o prefeito antes do senhor. Então, realmente, há muitas coisas aí na prefeitura, dentro do nosso projeto que a gente já colocou. E eu quero que pessoas boas dessa área, pessoas que hoje em dia vêm e nos ajudaram no nosso plano de governo, pessoal. Mais uma vez, recomendo a vocês que entrem no nosso plano de governo, no nosso Instagram, Fred Rodrigues Geó, o link está lá na bio. Foi um dos primeiros planos a ser apresentado, tem 69 páginas, é um dos mais completos. E justamente porque eu chamei pessoas que entendem essa área e quase todas elas são unânimes em dizer que a ingerência política, infelizmente, amarrou suas mãos, Rogério. E eu não sei se isso foi por acaso ou se o senhor aceitou isso. Mas é verdade que hoje a situação da saúde em Goiânia está muito ruim. A situação da saúde da mulher em Goiânia está muito ruim e da pediatria também está muito ruim, inclusive dos recém-nascidos. Eu, como defensor da vida, desde a concepção, desde a gestação, inclusive o programa de concentração contra o aborto aqui do Estado de Goiás, é uma lei minha, eu fico muito preocupado com isso. Mas eu acho que, nesse momento, até por justiça ao cidadão goianiense, que deveria fazer a pergunta, sou eu. Por que a gente investe tanto em saúde e por que a saúde continua tão ruim? Candidato Rogério Cruz, mais um minuto. Eu me dirijo a você, mulher, que nos assiste nesse momento, que acompanhou todo o nosso processo e nossa gestão. O Renda Família, mais mulher, e o Renda Família, foi um investimento da Prefeitura com 64 milhões de reais, trazendo aí, disponível para mais de 35 mil mulheres, com famílias, colocando alimento na sua mesa. Nós fizemos vários cursos de formação gratuitamente para as mulheres, através da Secretaria da Mulher. Também investimos muito no programa Goiânia é sempre rosa, que zerou a fila de mamografia e a fila de biópsia por agulha, um programa que começou em 2022 e que zerou a fila nos finais de 2023. Isso trazendo garantia de saúde para a mulher. O Hospital da Mulher está entregue. Foi no meu mandato, foi na minha gestão, que entregamos com muita alegria, sim, com muito orgulho, o Hospital da Mulher trazendo assistência às mulheres. Como também a rede de proteção integrada, que é o que nós iremos implantar no nosso próximo governo. Candidato Fred Rodrigues, mais um minuto. Para que você saiba, telespectador e eleitor, todos os candidatos aqui, sem exceção, antes de iniciar a campanha, a gente faz algo que chama pesquisa qualitativa. Nós convidamos pessoas da cidade, a gente coloca elas em grupos, o organizador da pesquisa coloca as pessoas em grupos, e a gente faz uma sequência de perguntas para entender qual a maior dificuldade que você está passando hoje em dia em Goiânia. E eu acredito que todos aqui, não vai ter nenhum para me desmentir, vão afirmar para você que a preocupação número um de Goiânia, inclusive aparecendo com o dobro de citações do que o segundo lugar, é justamente a saúde. Então, realmente, por mais que eu queira dar um benefício da dúvida ao prefeito Rogério aqui, o que a gente está vendo é o completamente diferente do que está sendo passado, do que está sendo mostrado. A saúde, hoje em dia, está um desastre na cidade de Goiânia, e não é por falta de dinheiro. Então, se você acha que a saúde está bem, o caminho é continuar como está. Agora, se você quiser fazer diferente, para a gente tentar resolver esse problema, que infelizmente gera tanta ansiedade, insegurança e desconforto, e principalmente faz com que a gente perca vidas, pode ter certeza que você pode vir com a gente. Candidato Fred Rodrigues, o senhor tem necessariamente que fazer a pergunta ou para o Matheus, ou para o candidato Vanderlã. Candidato Vanderlã. Só tem um minuto para fazer a pergunta. Candidato, muito tempo a gente vem escutando propostas, ali para aquela região da 44, para a região da Feira Ripe. A gente vê muitos parlamentares do PT subindo em cima das costas daquele pessoal lá para tentar se promover, inclusive com a antiga promessa de cobertura da Feira Ripe. O senhor já foi prefeito, então o senhor tem uma certa experiência na administração, não uma cidade grande como Goiânia, mas o senhor tem essa experiência em administração. Andei conversando com pessoas que entendem dessa área e me garanto que a gente conseguiria fazer aquela cobertura ali gastando algo em torno de 60 milhões de reais. O que para uma cidade igual Goiânia, que tem um orçamento, uma loa de 8,7 bi, é algo que realmente não é impossível, não está fora do alcance. Mas eu gostaria da sua opinião pessoal, porque que, pelo menos esse pessoal da esquerda, eles gostam tanto de subir nas costas do trabalhador, fica fazendo a eterna promessa de melhora para a vida do trabalhador e nunca conclui. Parece até que esse pessoal ganha com o sofrimento, né? Então gostaria de saber se o senhor vê com bons olhos essa proposta de cobertura da Feira Ripe e, principalmente, o que o senhor acha dela ser colocada em prática já no primeiro ano da minha prefeitura? Candidato Anderlan Cardoso, dois minutos e meio para a sua resposta. Candidato, tudo o que vier para melhorar a vida das pessoas, principalmente aqueles que geram emprego e renda, é bem-vindo. O que nós temos que ver é a condição em fazer. Mas, talvez, antes da construção dessa cobertura, talvez ali a gente tenha coisas mais imediatas para fazer. Aí tem que ver se tem condições, como drenagem, que até hoje não foi feito, banheiros, para que eles tenham mais condições, ou seja, dar uma assistência melhor para aquele pessoal da Feira Ripe. Aliás, todas as eleições, as últimas eleições para a Goiânia, os temas são sempre os mesmos. Feira Ripe, a revitalização do centro, os mesmos. Transporte, aquelas propostas que vêm em época de eleição. Eu fui um dos candidatos que disputou outras eleições mais copiados aqui em Goiânia. Por exemplo, os polos de desenvolvimento, não se copiaram, nenhum foi feito. As regionais, nenhuma foi feita. Inclusive, essa última, essa gestão de agora, copiou esses projetos nossos. Agora tem uma coisa, candidato, que às vezes as pessoas querem desmerecer a questão de ter sido prefeito de senador Canedo. Eu falei no último debate, que se nada for feito por Goiânia, para recuperar o tempo perdido de Goiânia, para atrair de volta as empresas que foram obrigadas a sair daqui, talvez nos próximos anos aí, se nada for feito, o senador Canedo vai ultrapassar a Goiânia. Sabe por quê, candidato? Porque lá houve planejamento, planejamos aquela cidade 30 anos para frente. Então, nós sabemos como gerar emprego e renda. E um dos, das ações nossas para gerar emprego e renda são esses polos de desenvolvimento. Inclusive, na área de confecções, calçado, bijuterias, semijóias, serralheria, marcenaria, polo moveleiro. E grande parte desse pessoal está na Feira Ripe. Inclusive, até móveis estão vendendo na Feira Ripe. Então, a gente sabe como fazer. Eu tenho experiência para fazer. Venho para um debate como esse aqui. E, às vezes, eu vejo algumas propostas aqui que não tem noção nenhuma de quem está apresentando. Obrigado, candidato. Fred, um minuto. Não precisa se preocupar, não. Quando eu assumir, pode ter certeza que a gente vai colocar a Goiânia no lugar devido, principalmente na condição de desenvolvimento. A gente vai parar de perder os nossos talentos aqui. Principalmente, ali, por exemplo, no polo moveleiro do Guanabara, a nossa Feira Ripe, a nossa região da 44. Há muito empreendedorismo de Goiânia, que é morto antes mesmo de começar a iniciar justamente por causa da alta carga tributária, que, obviamente, é culpa só de Goiânia. Tem muito governo federal envolvido nisso. Mas, também, porque a Goiânia não oferece esse incentivo. E a cobertura da Feira Ripe, o senhor disse talvez que não seja o quesito mais emergencial, mas eu tenho que discordar. Até peço desculpas aos ferrantes da Feira Ripe, porque eu já tinha feito várias visitas aí, mas eu nunca fui no horário que mais importa. E a última vez que eu visitei lá, eu fiquei lá das 11h às 2h30 da tarde. E, realmente, é um horário desumano. Você conversa com as pessoas, você toca nas pessoas, elas estão quentes. O produto em cima da barraca está quente, da banquinha está quente. Então, eu acho que é, sim, uma necessidade urgente. Obviamente, uma cobertura, que a gente vai colocar tudo isso, banheiro, provavelmente até creche, a gente precisa estudar. Mas eu me comprometo, se eu não fizer essa cobertura para a Feira Ripe, eu não concorro à reeleição em 2028. Obrigado. A tréplica, um minuto, Wanderlã. Candidato, o senhor, ao falar isso, o senhor está levando desinformação. Eu não disse que não seria um bom projeto. Eu disse que nós temos prioridades ali na Feira Ripe. Eu conheço muito bem a Feira Ripe. Não é só em época de eleição. Sei que ali tem milhares e milhares de pessoas que vivem ali, tiram o seu sustento ali da Feira Ripe. A minha meta e meu projeto sempre foi geração de emprego e renda. Então, pode ter certeza que aquele pessoal ali tem boas propostas, como apresentei em 2016, 2020, e agora também, candidato. Mas posso garantir para o senhor que aquela região da 44 ali, galerias de águas pluviais, resolver aquele impasse que tem ali dos lojistas que pagam seus impostos, com os camelôs, tudo isso a gente vai fazer com muito diálogo. Eu não vou desempregar uma família para empregar outra. Então, pode ter certeza. Nós vamos fazer com diálogo e com muita experiência. Isso aí eu sei fazer. Candidato Vanderlan, a sua pergunta ao candidato Matheus Ribeiro. O senhor tem um minuto. Candidato Matheus, Goiânia, ela já foi a cidade da primavera, como vários aqui já falaram, a cidade dos grandes congressos, a cidade de oportunidade para as pessoas, a cidade também que atendia, principalmente, as cidades aqui da região metropolitana, na área da saúde. Então, ela já foi a cidade do... Já foi. Nosso projeto é para cidade de Goiânia voltar a ser a cidade do... Que já é. Na sua proposta, para a Goiânia mesmo, nós buscarmos a Goiânia que tanto nós queremos, já falei aqui de cidade, das flores da época de Inião Albernais, dos grandes congressos, cidade que tinha geração de emprego e renda, indústrias, empresas aqui. Tempo, candidato. O senhor tem dois minutos e meio para responder. Candidato Vanderlan Cardoso, o nosso plano de governo foi construído primeiramente com as pessoas. Não é uma peça de ficção repetida a várias eleições. Nesse processo, ao longo da nossa pré-campanha, nós ouvimos, além da sociedade, várias entidades representativas que nos entregaram sugestões para um plano de governo que primeiro retoma um projeto de cidade. E eu tenho chamado isso de cidade-bairro. A gente precisa resolver o problema histórico de Goiânia, que é o problema de zoneamento, de definir quais são os bairros comerciais, residenciais, criar zonas mistas, assim como a Tílio Correia Lima criou lá em 1933, quando projetou a cidade e efetivamente Goiânia nasceu como a força do coração do Brasil. Para que a gente consiga retomar essa força, nós temos esse planejamento de cidade-bairro que vai permitir à minha administração criar uma agenda pública de compromissos que vão nortear o dia a dia da administração nas áreas mais sensíveis. Na construção de moradias, no redesenho do transporte coletivo da capital que tem que servir a todos os seus moradores. É por isso que nós vamos substituir a atual Secretaria de Trânsito pela Companhia de Engenharia de Tráfego. Nós vamos criar políticas públicas também de mobilidade com a criação de um aplicativo municipal que é o Roda Fácil e, sobretudo, implementar aqueles polos industriais que já estão previstos no plano diretor da cidade, mas que ainda não saíram do papel por ausência de vontade e disposição, por falta de força política. E eu me refiro ao polo industrial de logística reversa na região do aterro sanitário, ao parque tecnológico do Samambaia e também a um polo atacadista que nós precisamos implementar em Goiânia, principalmente na região da Perimetral Norte. Com visão de futuro, nós vamos conseguir ter no dia a dia da nossa administração ações do presente, coisa que a gente não vê atualmente na cidade que caminha ao léu, sem saber onde quer chegar. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar é destino. Nós não podemos permitir que isso aconteça com Goiânia. Eu não tenho a experiência que muitos aqui têm, a experiência da política tradicional, mas eu tenho competência e disposição para aprender e vontade de trabalhar. Como o senhor vem atualizando ao longo das disputas que fez parte o seu plano de governo para que ele esteja atualizado com as reais demandas da cidade e como o seu trabalho como senador tem contribuído com a nossa capital, principalmente na solução dos seus problemas mais sensíveis. E isso envolve a falta de perspectiva de futuro. A sua réplica, candidato Vanderlã, em um minuto. Candidato, a gente, eu como senador da República, o nosso mandato, ele tem sido direcionado para o nosso estado de Goiás, mas em especial a nossa capital. para o senhor ter uma ideia, candidato, das nossas emendas, que não são poucas, as emendas, nenhum parlamentar pode reclamar de emendas. Cerca de 40% de nossas emendas é voltado para a saúde. Na nossa capital, nós temos ajudado as nossas entidades filantrópicas, como a Santa Casa, como o Hospital Araújo Jorge, até mesmo os hospitais do Estado, como o Crer, como o Hugo, como o Gol, e também do município, como a maternidade Dona Iris, que entregamos ali recursos vultosos para trocar todo o equipamento da UTI neonatal. E assim, nós temos contribuído com a nossa capital e vamos contribuir muito mais com a experiência sendo prefeito. O senhor tem um minuto para a tréplica. Candidato, eu lamento que ao longo desse tempo em que o senhor já se apresenta pela terceira vez como candidato a prefeito, infelizmente, o seu plano de governo não tem acompanhado a evolução das demandas de uma cidade que cresce e cresce de uma forma muito rápida. Eu reconheço o trabalho do senhor enquanto senador e espero que o senhor possa continuar colaborando com a saúde enquanto senador da República, principalmente com o projeto Saúde perto de você que eu já tive a oportunidade de explicar. Carretas móveis que vão levar atendimento médico, atendimento de saúde básico para aqueles bairros que hoje não contam com a estrutura de um posto de saúde. Nós precisamos entender que é necessário mudar a forma de fazer política e é isso que eu e a professora Bartir apresentamos para a Goiânia, um governo da cidade, não um governo de partido, não um governo de um projeto pessoal de poder, não um governo de quem está vendo a prefeitura como um negócio, muitas vezes um negócio de família. Para que isso aconteça, nós vamos mudar a estrutura da prefeitura, colocando os serviços para servirem a você, não aos políticos. Candidato Matheus Ribeiro, o senhor tem que fazer a pergunta necessariamente à candidata Adriana Acorce, o senhor tem um minuto para essa pergunta. Candidato Adriana, o transporte público é um dos maiores problemas da nossa cidade, é uma grande reclamação. Em dez anos enquanto repórter, eu nunca tive a alegria de ouvir alguém que elogia o serviço ou diz que gosta de andar de ônibus. As distâncias percorridas por quem mora nas áreas mais afastadas da cidade, no Madre Germana, por exemplo, para chegar até o centro da cidade, são impressionantes e consomem o tempo de vida do cidadão. Nós vamos implementar o Roda Fácil, um aplicativo municipal de mobilidade integrado ao transporte coletivo. Como a senhora pretende melhorar o transporte coletivo da cidade, visto que o histórico do PT é de pouca inovação e de pouco compromisso em melhorar a situação de serviços públicos essenciais e nós podemos nos referenciar pelas gestões anteriores do seu partido? Eu vi que uma das suas propostas é manter o preço da passagem em R$ 4,30. A senhora considera isso suficiente para que o cidadão se sinta mais bem atendido por esse serviço essencial? Candidata Adriana Corsi, dois minutos e meio para a sua resposta. Eu quero agradecer a oportunidade de trazer este tema, porque até o momento, neste debate, ao falarmos sobre trânsito e mobilidade, não foi lembrada a questão do transporte público, que para mim é um dos elementos mais importantes do nosso trânsito, porque ele diz respeito a milhares de pessoas que usam diariamente esse transporte, não só em Goiânia, como na região metropolitana e por isso precisa de toda a nossa atenção. Um dos motivos de termos, talvez hoje, uma das maiores frotas do Brasil, quase a mesma quantidade de veículos e de habitantes da nossa cidade seja a má qualidade do transporte público. Então, está como prioridade. É claro que precisamos manter essa tarifa, porque não podemos jamais admitir um aumento com o transporte dessa maneira, mas precisamos imediatamente dialogar com os prefeitos da região metropolitana, com o governador e, principalmente, com a população e, inclusive, os sindicatos das empresas que têm a concessão deste transporte público para melhoria. Precisamos de mais ônibus, precisamos de mais linhas, ônibus novos com internet e com ar-condicionado. Precisamos proteger as mulheres, as meninas, as senhoras que usam o transporte público dos crimes de assédio. Isso se faz com a quantidade de ônibus adequada, com fiscalização e com punição para aqueles que cometerem este crime no transporte público. Mas nós precisamos também de medidas de infraestrutura, como aumentar os corredores preferenciais em Goiânia. É uma solução, é uma das soluções, inclusive, usadas no mundo todo. E também precisamos de soluções tecnológicas, como um exemplo de semáforos inteligentes, da onda verde, para também o transporte público. Ele tem que ser prioridade para que nós tenhamos mais pessoas utilizando o transporte público com segurança, sem ter medo de ter um acidente no corredor preferencial com uma motocicleta. Nós sabemos que Goiânia tem um dos trânsitos mais violentos do Brasil. E as maiores vítimas são os condutores de motocicletas. E precisamos cuidar para ter um trânsito humanizado e o transporte público ser realmente olhado com carinho para as pessoas trabalhadoras e trabalhadores que o utilizam. Matheus Ribeiro, sua réplica em um minuto. dizer que vai manter a passagem a 4h30 é o mesmo que dizer que o que está ruim vai continuar. A nossa proposta para o transporte coletivo vai muito além de melhorias pontuais. Nós vamos criar o Roda Fácil, um aplicativo de transporte público municipal que vai estar integrado aos nossos corredores rápidos de trânsito, o Eixo Anhanguera e o BRT Norte Sul. Com essa nova fonte de receita, com um aplicativo que vai concorrer diretamente com as empresas estrangeiras que chegam aqui, levam até 40% da passagem, do valor da viagem, sem passar nada para o motorista, a gente cria um vínculo de compromisso com o cidadão e com os trabalhadores que precisam ser incentivados a usar o transporte coletivo. Por meio do Roda Fácil, nós vamos ter uma tarifa promocional de R$ 1,00 nos dois BRTs da cidade. Quais são as fontes de recurso, candidata Adriana, para as propostas que a senhora apresentou agora, como, por exemplo, a mudança e instalação de internet nos ônibus? De onde vai sair o dinheiro, já que a tarifa técnica hoje é R$ 9,38? A tréplica, candidata Adriana Costa, em um minuto. Para todos os nossos projetos para Goiânia, nós temos planejamento e temos de onde virá o recurso. E eu quero dizer aqui, aproveitar a oportunidade, nós queremos, eleita prefeita, ter uma profunda auditoria nas contas do município, em todas as questões, em todas as áreas, porque nós temos denúncias de sobrepreço, inclusive o Jornal Popular recentemente fez uma matéria sobre isso, principalmente sobre a questão da cesta básica, mas em todas as áreas, termos auditorias, porque sabemos que vamos conseguir fazer muito mais gastando muito menos. E a questão de manter a tarifa, gente, isso é obrigatório hoje, jamais pode haver aumento na tarifa sem que tenhamos uma melhoria realmente substancial, verdadeira, que signifique dignidade, que signifique que as pessoas cheguem mais cedo em casa para ficar com seus filhos, para ir à academia, para ir ao parque, para ir à igreja, onde elas quiserem. E nós vamos fazer isso para todas as pessoas. Obrigado, candidata. E assim nós encerramos agora o terceiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Goiânia. E logo depois do intervalo, os candidatos vão ter a oportunidade de um recado final a você, eleitor de Goiânia. A gente volta já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.